Este vídeo está trazido a vocês por G2A.com Como é que é pessoal? Aqui eu vejo mais um videozinho de FIFA 16 Ultimate Team Manos. Eu troquei aqui a tática e comprei o William Carvalho, tirei o piso e puse o William Carvalho aqui a MDC. É muito bom, troquei guitarras para o Alfredo Monteiro descansar um bocadinho, por isso vamos lá procurar a nossa... Ai peraí, deixem-me ver... Ok dá para mais um joguinho, depois aplico, temos que poupar manos, temos que poupar. Sei que eles vão ficar todos destruídos no final do jogo, mesmo tipo... Mas tem que ser, tem que ser mesmo. Mas aí manos, se vocês estão a gostar desta série, digam aí, digam mais aquisições da liga portuguesa ou portugueses mesmo que eu possa trazer para aqui. São quase todos os portugueses menos o Carrillo, o Guterres e o Freddy Monteiro e o Everton, pronto, é brasileiro mas pronto. Vocês percebem. Tenho mesmo que arranjar o equipamento de Sporting, manos. Pá, siga. Se quer, espera, se eu vou... Equipa, estremeci tudo agora. Tá, desculpa lá, era eu. Vamos lá, nos conseguimos. Olha, equipa portuguesa, tamanho o Jonas, o Tarabatia. Quem é aquele? O Solvio, Adrian Silva, Gaetano, não conheço aquilo. É o Diceu, não conheço aquilo. Ele é petríssimo, mano, Maxi Pereira, está tudo. Ali não tem química porque ele está no meio, tipo, de argentinos. Quer dizer, nem sei de onde é que é o Maxi Pereira. Não, Maxi Pereira. Não, mas pronto, vamos lá. Tivemos a nossa primeira derrota. Aqui na divisão de nove. Vamos ver se este show corre bem. Bom, deixa eu até cá com calma. Boa. Se o Azul já está, já está dele, não? Boa, o Azul é. Opa, Adrian. Consegues fazer passos feitos. Opa. Ok, pessoal, estou a entrar em pânico. Estou a fazer muita bosta. Estou a fazer passos horríveis. Isso é falta, mano. De entrar a matar mesmo, Jesus. Opa. A Adrian Silva vai entrar. Se tivesse ido mais cedo. Se tivesse ido um pouco mais cedo, se calhar. Opa. Rafa. Rafa. Opa, Rafa. Jesus. Boa, Rafa. Tentaste, 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 Rafa. Parece que está com raça hoje. Ok. Ai, meu Deus. Sempre a pôr em pausa. Dei já, vou do caralho. Se desculpe. Por favor. Dei já, vamos lá. Ah mano, tinha que ir na para ele, tinha que ir na para os gays, senão não é dia. Não pá, ai o Tom, que passo foi esse meu? Que passo foi esse, sei? Esquece-me que tenho que carregar R1 para mandar sardas. Opa, Monteiro, está isolado, estás isolado Zé, estás isolado, estás isolado, jarda. Não pá, não Zé, não Zé, ai. Não sei. Chegar no remate pá. Foda-se, não pode ser. Ah, tenho que ir, tenho que ir, tenho que ir, tenho que ir ao target isto. Olha lá Rafa. Rafa. Boa Rafa. Ah mano, como é que foi isso Zé? Que é que foi isso mano? Estava ali o pedófilo de guitarras. Que graças? Se eu tivesse ido pelo lado, pelo extremo, se eu tivesse ido pelo extremo mano, tinha sido na bobo mesmo. Ah, Gutiérrez. Ah, Gutiérrez. Gutiérrez, diz-me que Gutiérrez, Gutiérrez, o teófilo. Não, 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 não. Não. Boa! Não pá! É para o Gutierrez, meu! Estás a brincar? Fogo pá! Só dê um cheirinho e tu passas-me para a Stubulus É para a Stubulus que tu mais passas Hum? Olha que azeiteiros! Pega lá uma palheta então! Fogo mano, que duas batatas pá! Boa carasso! Tira! Isso mesmo! Passa para o Rafinha, Rafinha está a lhe dar bem Afinal não está Estou a brincar, está, está, dá bem Ei, é capaz de dizer que é falta Oh Rafa, protesta contra isso! Oh meu, a sério que isso foi falta! Vai trabalhar! Estava a ver que não era falta! Mas... Não, não quero o Rafinha, quero o Adrian! Está aqui, logo para ser por ele mesmo! Está aqui, logo para ser por ele mesmo Humm Jesus! Esta era iniciável! Tinha cada batatona! O que foi isto? O que foi isto? Jantar está a captar um tumulto, não quero entrar e eu só faço arremate de chota Jesus Dá lá com o tio Sério que carasso, 3 mil milhões, gajos Eu não passe, eu não passe, vai fora, vai fora, não vai fora Está fora do jogo, aliás Hum, como é que vamos passar? Passar ali para o tubo Estás a brincar comigo, ou seja Corre Carril Carril Não, caraças, parem com isso, Zez Está lá Não foi, cross de chota O que é que se passou? Fora do jogo? Ok Devia estar Devia estar Tem miluguitos e erros Ah mano, adiantou Adiantes Passar ali para o fundo Ah, carasso Hum, estava lá um gajo Opa Carvalho Carasso, passem direito meu Foda Foda esse caralhoto Era para guinar tudo, Zé Boa Não pode Estás a brincar comigo Estás a brincar comigo Estás a brincar comigo Ai, Zé Ai, não Não pode Ai, vai usar outro, caralho Não pode Por que é? Por que é? Por que é? Por que é? Tem isso Ai, por que é? Estamos todos uma merda Estamos todos uma merda Nossa Caraças Pensava que era o único Não é para esse, pá! Caralho, podia ter marcado ali agora se calhar, pá! Estava ali o Teófilo livre, pá! Hum, pois, assim eles vão marcar, foda-se, sempre vou passar para eles que estão a brincar. Vai ser cagão ao caraças também! Vai ser cagão ao caraças, meu! Ai, que cagas é! Oh, meu Deus! Ah, vai ser cagão ao tubo mesmo! Foda-se, a sério! Ai, Jesus! Eu não me acredito nisto, pá! Fogo, mano! Ai, Jesus! Ai, Jesus! Está fora do jogo, não? É isso! Boa! Não estava fora do jogo! Graças a Deus! Conseguimos empatar! Ao menos isso! Não estava fora do jogo, não foi! Não estava fora do jogo, não foi! Isso! Deixa! É isso aqui! É isso aqui! Fica bem rápido! Ele tá sendo fazido! Vai cortas, cortaste bem, mas também gostava que tivesse raça o suficiente para ir lá outra vez, jogar a bola É todos os dias agora também a esfumar de fogo Sai mano, eu nunca rei no R1 agora Foda-se não Vá lá carril Foda-se a sério A sério Oh não Aos 90 não Zé Eu estou olhando ao gol Não estou Foda-se Tira isso Não dá, alguém está a ganhar os ressaltos todos Não dá, não deu Vai trabalhar moço Vai trabalhar Boa sacazinho Malta, espero que vocês tenham gostado Se você gostar disso, aquele vosso like que ajuda muito Até o próximo vídeo e fiquem bem Tchau